Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar Nas estrelas Hoje eu descobri O teu olhar Nas estrelas do milho Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E me destinar Escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse Flores Foram te ouvir Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei O vento de um tempo Oral Mas foi mais Muito além Do tempo do Vendaval Os desejos Um beijo Eu jamais provei igual As estrelas Dão um sinal Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim Coração E me destinar E me destinar Escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse Flores Por onde eu vim Dentro do meu coração 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 Coração